Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. E veja o que mais foi notícia nesta segunda-feira. O novo boletim médico sobre o estado de saúde do prefeito de Tangará da Serra, Júlio César Ladeia, informa que ele deve passar por uma traqueostomia para que os aparelhos que auxiliam em sua respiração sejam retirados. Os sinais vitais são estáveis, mas o caso ainda é considerado grave. Começou o período de recesso do Poder Judiciário do Estado, que vai se estender até o dia 6 de janeiro. Nesse período, só serão tomadas decisões consideradas urgentes nos processos penais envolvendo presos. O plantão de atendimento vai funcionar das 13 às 18 horas. A frota de ônibus de Cuiabá começou a ser reduzida hoje. Os cortes afetarão 31 linhas que circulam na capital. A redução acontece devido às férias escolares, período em que o número de passageiros diminui consideravelmente. A alteração no itinerário do transporte público ainda não tem data definida para terminar, mas deve coincidir com o calendário das escolas em 2010. Música 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 Música